Alô galera que acompanha meu trabalho Emerson Brasamusic.com.br Sou emoção em primeiro lugar em ter os banjos à venda Mas eu vou estar mostrando o banjo Mas quero falar dos meus patrocinadores Meus amigos, meus parceiros Que vão estar ajudando as camisetas aí, beleza? Logo mais ficarão prontas as camisetas Queria falar do meu amigo Alupac Alodico da Alupac Fernando Monstrinho do grupo Raça Negra Meu parceiro também Imprimindo sonhos Alô Ribamar Autoescola Parapuã Grande Flávio, obrigado Nice Stilui Nice Stilui, tamo junto Fabinho Caprichosos do Piquiri Alô Danilão e toda a diretoria Daniel Oliveira Grande cavacinista da área Grupo 24 horas na área MS Modas Da grande Sil Wagner Brito Oliveira Meu luthier, meu parceiro também Rapaziada do grupo Arte Nacional Alô Marião E também já deu até fome agora Tá falando tudo isso aqui Alô Grande Alemão Grande Renatão Meu parceiro alemão Eu chamo ele de alemão É Renatão Pastel do Accio Beleza? Tamo junto rapaziada Obrigado a todos vocês aí E vamos que vamos, hein? Quem quiser comprar banjo É só me chamar Tudo à pronta entrega Beleza? Valeu, valeu Tchau 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 Tchau